Boa, a bola na direita com o Lulinha. Ele é perigoso, o Lulinha caiu no chão do jogador do América e o pênalti marcado. Teria tocado a mão na bola o jogador do América, foi a impressão que passou o jogador do América aqui. Paulo César de Oliveira está marcando o pênalti para o Bahia. Jobson vai lá cumprimentar o Lulinha, não adianta a reclamação do Amaral, o Paulo César deu pênalti para o Bahia. E aí vai ficar a dúvida, foi pênalti ou não foi? Souza já está se preparando ali para a cobrança, olha o lance do Lulinha. Jogador do América, cai no chão o Thiago Carleto, olha o lance outra vez, Lulinha e Thiago Carleto. Ele deu a falta no tranco ou deu a falta quando caiu no chão o jogador do América e tocou a mão na bola? Olha só, ele toca a mão na bola, pode pintar o primeiro gol do Bahia no Campeonato Brasileiro 2011. 21 minutos do primeiro tempo, Souza! Gol! Souza, Souza para o Bahia! Vibra o torcedor baiano aqui na Arena do Jacaré. Souza, experiente Souza, 29 anos, o primeiro gol de Souza no Campeonato Brasileiro de 2011. Bola de um lado, goleiro do outro, Souza, com toda a categoria do mundo para fazer o primeiro gol do Bahia no Brasileirão 2011. Se fizer a opção de jogar atrás agora, vai ficar complicado. Olha o toque do Eliandro para o Fábio Júnior, Eliandro ficou com ela outra vez, fez o corte, e Eliandro mais atrás, o chute e grudou! Gol do América! Do estreante Rodriguinho, marca o seu primeiro gol com a camisa do América. Bastaram 4 minutos para ele fazer o seu primeiro gol com o América, e um lindo gol no ângulo. Olha só, Fábio Júnior está na grande área, bola para o Carleto, cruzamento. A bola sobrou com o Alessandro para fazer! GOOOOOOOL! Alessandro, Alessandro para o América! Vibra o torcedor do América na Arena do Jacaré em Sete Lagoas! Aos 42 minutos, o gol salvador de Alessandro, que declara todo o seu amor ao torcedor do América. Para a alegria de todas as gerações americanas, Alessandro! Deu sorte, o artilheiro tem que ter sorte também, e o Alessandro tem de sobra! Alessandro! 2 a 1, América na frente, com um gol do jogador que o torcedor pediu o segundo tempo inteiro! O Mauro Fernandes atendeu o pedido da galera, e está aí o resultado, gol de Alessandro!